Bom dia, gente! Tô com esse solzinho aqui na cara, porque assim dá pra vocês me verem melhor. Hoje é segunda-feira, dia 22 de janeiro. Tô começando mais um diário da dieta pra vocês. Eu não sei se vocês gostam de gravar a semana toda, um, dois ou três dias. Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber como que vocês preferem. Que eu vou me adequar ao que é melhor pra vocês, se a semana toda pra vocês é melhor. Já pesei, emagreci quase dois quilos. Perdi um quilo e seiscentos em uma semana. Mas lembrando, gente, eu boto o diário da dieta, mas não é dieta, gente. É reeducação alimentar. É você diminuir nas coisas que engordam e comer coisas que fazem bem. Entendeu? E por mais que você queira comer alguma coisa, sai um pouquinho da dieta, você pode. Porque é uma reeducação alimentar. Você aprender a comer bem e diminuir quando você quer perder peso. Então, eu acho que assim fica mais fácil. Pra mim, dieta eu não consigo fazer. Mas reeducação alimentar, pra mim, funciona super ok. Então, gente, vamos lá. Vamos começar mais um dia. E me coloca aqui nos comentários se você também tá nesse diário da dieta, na reeducação alimentar. Quantos quilos você já perdeu. E se ainda não me segue no meu Instagram, já me segue lá, gente. Que eu vou deixar aqui o vídeo todo, tá bom? Então, gente, vamos pra mais um dia. Sessenta e dois e quatrocentos. Bom, gente, treinos finalizados por aqui. Toda sozinha, graças a Deus. Caminhei com aquele aplicativo Pedrômetro. Que eu já falei pra vocês. Vou deixar aqui na tela pra vocês. Caminhei quase cinquenta minutos. Pulei corda, fiz uma sériezinha de abdominais. Agora, vou tomar um café, porque eu só estou com suco detox. Então, vou mostrar meu café pra vocês também, tá bom? Vou fazer uma fatia de pão integral com ovo mexido. Café adoçado com steve. Um pouquinho de canela e óleo de coco. Esse aqui é meu cafezinho da manhã. Gente, agora são dez e dez. Vou comer aqui uma fatia de abacaxi. Água. Gente, tome bastante água, tá? Pelo menos dois litros de água por dia. Mas não deixe de tomar água. Água é muito bom pra ajudar a emagrecer. Gente, fui no mercado. Agora que eu tô na correria danada. Fui na rua, resolvi um monte de coisa. Comprei banana. Comprei peito de frango. Comprei pipoquinha. Comprei esse dueto aqui, ó. Que vem milho verde e ervilha pra poder fazer tabule. Comprei chá de hortelã. Gente, que chá de hortelã ele é ótimo pra poder desinchar. É bom demais, gente. Eu gosto de deixar a barriguinha mais sequinha. Então, ele é ótimo mesmo. Comprei também essa barrinha aqui. Que, inclusive, eu vou comer ela. Porque já tá na hora de eu almoçar. Mas só que ainda vou ter que ajeitar o almoço ainda. Comprei duas cartelas de ovo. Porque tá na promoção. Graças a Deus, tá baixando que nem uma beleza. Comprei ele aqui, gente, ó. Por R$4,70. O azeite aqui. Eu não mostrei pra você, mas eu comprei azeite também. Porque o meu já tá acabando. O azeite foi R$7,45. O chá de hortelã foi R$2,85. A banana foi... Cadê a banana? A banana... Foi R$2,23. O milho de pipoca foi R$2,50. Os ovos deram R$9,70. O queijo Minas. Que eu também não mostrei pra vocês. Mas esse aqui, ó. Que eu comprei, ó. Pro lanchezinho. O queijo Minas foi R$6,93. O do Edo foi R$1,49. Que é esse aqui, ó. Vamos lá. E o filé de peito foi R$11,71. No total deu R$47,37. Gente, a barrinha, ela é assim, olha. Que barrinha gostosa. Muito boa mesmo, olha. Só que ela é carinha, meu filho. É R$2,81. Finalmente, agora vamos almoçar, né? Porque é uma hora da tarde. É... Saladinha de alface com tomate em cereja. Um pouquinho de tabule. E bifezinho de frango grelhado. Que eu amo. Mais uma coisinha. Tu já me segue no Instagram? Não repara, cara. Porque a bichinha está fazendo faxina. É... Me segue lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, gente, tudo que eu como, tudo que eu tô fazendo no meu dia a dia, tô postando no Instagram. Então, vou deixar o nome do meu Instagram, o vlog inteiro. Então, vai lá me seguir. Vai, que eu vou ficar te esperando. Indique também pra amiga. Pra ela seguir também, que eu tenho certeza que ela vai gostar das dicas. E vou almoçar pra acabar de fazer faxina e pra virar gente, né? Porque olha a cara da bichinha. Toda feinha. Café da tarde é bolinho fit de micro-ondas com um cafezinho quentinho pra gente passar. Bom, gente, agora é hora da janta. Já são quase 8 horas. Vou comer aqui praticamente o mesmo do almoço, né? Que é saladinha de alface com tomatinho cereja. Aqui é aquele tabule. E aqui é um omelete que eu boto tomatinho, boto essas ervinhas secas, boto também cenourinha ralada. E faça no micro-ondas também, que fica muito bom. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma receitinha, ensinar aqui pra vocês no canal. Bom dia, gente. Hoje é terça-feira, dia 23 de janeiro. Já inicio o meu dia já com o suco detox, que vocês sabem. Vou fazer minha caminhada de sempre, pular corda, fazer abdominal. E é isso, gente. Vamos aí pra mais um dia. Ontem eu só jantei mesmo, depois não comi nem bebi mais nada. Bom dia, gente. Hoje eu dei um bom dia pra vocês. Bem esquisitinho, né? Mas foi porque eu acordei hoje três horas da manhã. Não consegui dormir. Fiquei vendo Big Brothers no celular, vendo as novelas. Então, foi por isso que o bom dia não foi tão bom. Agora estou aqui. Passou, gente. Agora estou aqui caminhando de novo. e hoje tem jump. Fazer jump hoje também. E é isso, gente. Vou filmar hoje pra vocês também. Me desculpa aquele bom diazinho. Vai encargarzinho. Mas, bom dia. Ó. Lindo. Esse cafézinho da manhã que eu sou com fome. Primeiro vou tomar esse chá de centelho asiático. Depois eu vou comer um pedacinho de queijo com essas torradinhas aqui Magic Toast. e meu cafezinho com óleo de coco. Bom, gente. Agora está na hora do meu almoço. Eu esqueci de mostrar pra vocês o meu lanche. Mas o que eu comi foi uma banana e um pedacinho de queijo que eu comi no café da manhã. E foi só isso só. E estou bebendo bastante água. Então, gente. Eu esqueci de falar pra vocês no vlog, mas beba muita água porque ajuda demais o seu organismo funcionar melhor, ajuda a hidratar e ajuda a emagrecer. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu almocinho. Gente, eu vou comer hoje. Vai ser beterrabinha cozida. Tudo no vapor, tá? Chuchu, cenourinha e dois ovinhos cozidos. Este vai ser meu almocinho. Muito delicioso e gostosinho. Tu está viva? Eu não. Acabei de fazer 25 minutos de jump. Puxado. Olha isso. Ui! Nossa! É a realidade, gente. Como a pessoa termina. Vocês não reparam, não, gente, que eu estou preta. Pretíssima. Essa bichinha aqui adoro ver, ó. Meu nome segue no Instagram. Segue lá que sabe. Eu vivo enfiado no clube ou na cachoeira daqui da minha cidade. Gente, eu amo fazer exercício em casa. Porque a gente faz muito bem no conforto da casa da gente. Vou tomar um banho pra poder fazer um lanche. Estou morta, gente. mas sou muito satisfeita. Ai! Prog realidade, gente. Olha isso. Uh! Adoro! Vou lanchar porque estou com fome. Vou comer de novo, gente. Aquele bolinho fit que eu faço no micro-ondas que ficou uma delícia que eu vou ensinar pra vocês as receitas. Vocês vão amar. É super fácil de fazer e cafezinho. Bom dia, gente. Nós aqui de novo. Hoje é quarta-feira. Dia 24 de janeiro. Ontem eu só filmei pra vocês um bolanche. Depois eu não filmei a janta. Eu não jantei ontem. A gente não estava com vontade de jantar. Tomei bastante água, bastante líquido. Depois eu só tomei um dedinho de café com aquele queijo que eu mostrei pra vocês. E... e dois biscoitinhos aquele de água e sal. Logo depois eu aitei e dormi cedo porque ontem eu estava cansada. Então foi isso. Já acordei. Já estou aqui já nos treinos, na caminhada. Subindo este morrinho. E... com suco detox. Chega em casa eu tomo no capulocorda, né? Também. E chega em casa aí depois eu tomo café. E, gente, eu acho que isso eu vou filmar mesmo por mais o dia de hoje. Deixa aqui pra mim nos comentários ou lá no meu Instagram. Se vocês querem que eu faça semanal. E se você quiser me acompanhar também o dia a dia todo, você pode me acompanhar lá no Instagram. E olha só que lindo sol. Ó. Então é isso. Vamos que vamos aí pra mais um dia. Gente, já acabei minha caminhada, já pulei corda. Agora eu vou tomar café. Meu café vai ser pão integral com ovo mexido e café com óleo de coco. Agora eu vou tomar meu cafezinho. Bom, gente, agora são umas 10 horas. Eu vou comer essa torradinha aqui médica torta. E esse barulhinho que vocês estão ouvindo é de uma serralheria que tem aqui perto de casa. Agora, gente, eu vou almoçar. Vou almoçar filezinho de peito de frango grelhado, batata doce e repolhozinho que eu faço emperadinho. Fica uma delícia. Eu boto um monte de coisinha, tomatinho, cebola. Então fica muito gostoso mesmo. Bom, gente, agora são 3 horas. eu vou almoçar cafezinho com canela e aqui, gente, aquele bolinho de novo que eu tô apaixonada nesse bolo que eu faço no micro-ondas. Ai, gente, eu vou ensinar pra vocês na receitinha que é melhor que vocês vão amar, gente. Ficou uma delícia. Hoje ele não ficou tão bonitinho, mas tem dia que ele sai certinho igual nos outros dias que eu tenho feito, mas ele é muito gostoso mesmo. Fica muito fofinho, tá vendo? Muito bom pra comer de lanche. Eu vou ensinar pra vocês no canal, vocês vão amar. Olá, gente, não encerrei o vlog ontem, que foi quarta-feira. Eu só filmei um lanche pra vocês e depois eu não filmei a janta. Mas jantar eu não jantei. Ontem eu saí pra dar uma volta, fui num churrasquinho que tem aqui. Aí eu fiquei com vergonha de filmar, né? Porque aqui onde eu moro é tudo pequeno, né? O pessoal vê a gente com a câmera na mão vai achar que a gente tá todo doido, né? Vocês sabem como é que é a situação. Eu fico com um pouco de vergonha ainda. O que eu comi foi um churrasquinho de frango com tabu com um H2O. Eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo o H2O, mas ainda é melhor do que você tomar um refrigerante e você tomar um refrigerante zero. Então foi só isso, só o que eu comi. E depois a gente, depois viemos pra casa, não comi mais nada, só mesmo, tomei um chazinho só de ou é, cedreira, camomila, eu sempre tomo um chazinho assim, um chá de hortelã e depois eu fui dormir. Filmei três dias pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, comente pra mim aqui embaixo nos comentários se vocês preferem que eu filme a semana inteira ou tipo de segunda a sexta, depois eu filme separado meu final de semana pra vocês verem como é que é meu final de semana. Pra vocês verem como é que é meu final de semana. Como eu falo pra vocês, é uma reeducação alimentar, não é uma dieta. E assim, comendo pouco e aos pouquinhos a gente vai emagrecendo. Comenta aqui embaixo também se você tá nessa reeducação alimentar, se você já tá conseguindo perder peso e quantos quilos você perdeu e me siga no Instagram também que lá eu coloco dicas diárias de emagrecimento, tá bom? E é isso, gente. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Obrigada por me assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!